E sem precisar baixar nada, hein? Ative agora os novos recursos do Android 14 em qualquer celular Xiaomi. Vem conferir comigo tudo no detalhe. Bora lá! Fala aí, pessoal. Seja bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert. Se você está no Android 13 e nem percebeu que chegaram aí várias novidades no seu dispositivo que certamente vão estar liberadas no Android 14. Olha só que interessante, galera. Quando você aperta e segura aqui a tela do seu celular Xiaomi na área de Widgets, você nem percebeu, mas a Google mandou para a gente aqui algumas novidades bem interessantes. Começando aqui pela parte dos Widgets. Olha só, pessoal. Temos novos Widgets nessa região aqui. Olha que bacana. Temos o Widget normal do Google, que você pesquisa por voz, também tem aqui pesquisa por imagem. Isso aqui, todo mundo está cansado de saber que já existe. Só que tem um porém, pessoal. Olha só. Temos novidades aqui na área de Widgets do Android. Isso mesmo. Aqui nessa mesma região, o que é que você tem de novidade que acabou de chegar aí para muita gente que já está com o Android 13? É simplesmente os novos Widgets, pessoal. Por exemplo, olha só esse Widget de clima. Olha só. Esse Widget de clima, ele é bem completaço. Olha como ele é bonitão. Dá para você colocar aqui o Widget transparente, o Widget somente com contorno ou o Widget normal. Então você escolhe o estilo do Widget que você bota na tela. Por exemplo, vamos colocar esse aqui. Quando você colocar esse aqui, pessoal, ele vai se adaptar ao tema que você está utilizando. Então ele não vai atrapalhar o seu tema. Vai ficar desse jeitinho aqui. Somente o contorno, né? E vai combinar aí com o pacote de ícones que você está utilizando. Olha que legal. Aqui ele vai mostrar o clima da sua região e o dia da semana, além da data. Então isso aqui é bem legal. Eu curti para caramba essa inovação que com certeza vai chegar com o Android 14. Eu sei disso. Então a Google, junto com a Xiaomi, já liberou antes essa novidade aqui para a gente. Mas não parou por aí não, tá, pessoal? Também temos novidades aqui nessa área de Widgets relacionada a você aí que utiliza rotinas. Então dá para você colocar aqui rotinas aí no seu celular. Por exemplo, aqui nessa parte de rotinas, você pode escolher aqui com o seu assistente, né? Mostrando para vocês o que você pode fazer, né? Dia de trabalho, sair no horário certo. Ou seja, tem algumas rotinas que você pode colocar aqui na tela do seu dispositivo, né? Então vai deixar o seu smartphone muito mais inteligente, né? Se você gosta dessas rotinas da Google, vai curtir ainda mais essa nova função aqui desse widget de rotina, né? Bom, agora, especialmente para quem acompanha aí o mercado financeiro. Se você tem um Xiaomi, olha que bacana, pessoal. Aqui agora nós temos uma função bem bacana que está ligada ao mercado financeiro, né? Então você vai ter aí a cotação da bolsa, ver como é que está o mercado. Enfim, né? Olha só, a pontuação da bolsa aparece aqui para a gente. Então fica aí, né? Um widget bem completo, né? Que não tem nada a ver assim diretamente com a Xiaomi, é mais com o Android, né? Então vai estar liberado para você aqui, ó. Olha que bacana. Então se você acompanha o mercado financeiro, dá para você ver todos os detalhes. E para a gente finalizar, pessoal, olha só esse widget que chegou aqui para a gente. Ele é bem bacaninha, né? E tem a ver com o YouTube, né? Aqui temos o novo widget do YouTube que você pode colocar na tela do seu dispositivo para facilitar a sua vida, né? Nem precisa mais de você abrir o aplicativo do YouTube direto. Já está aqui na sua tela a opção de você pesquisar e colocar também a pesquisa por voz na tela do seu celular. Então se você quiser ver algum vídeo, pesquisa aqui o vídeo que você quer ver ou falar por voz, né? E você solta aqui essa pesquisa mostrando aí. Se você quiser ver o vídeo do TecAlerta, ver dicas e truques da Xiaomi, é só você colocar aqui no seu dispositivo. Vai ficar desse jeitinho, né? E não vai atrapalhar o seu tema, sem precisar baixar nada. Confere aí se você está com o Android 13, se já chegou esse recurso para você, né pessoal? Porque é uma atualização automática. Qualquer novidade que chegar para mim, qualquer outra atualização que surgir, eu volto aqui com tudo para vocês. Então não esquece, tá? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e segue nas minhas outras redes sociais. Vou ficando por aqui. E você, fica tec, fica alerta. Até o próximo vídeo, hein pessoal? Tchau, tchau! Tchau, tchau!